Ei, Charlson, tá barulhando a concorrência? Fuma esse aqui pra cê ver que é o melt do puro tomado Meu copo e mole é o peso No final vai ser quarto escuro Um tesão do carai, nó é louco, fudando A madruga me procura Várias amantes do meu dinheiro Bate na cara da puta com o cordão de ouro E depois na pergunta quanto é seu preço Já passei por várias vidas que não vem ao caso Cita pra você Senta bebê, vai ser o nome dentro do cavalo Caval com a cavala Chique, cheiroso, bonito, já tô rico Todo dia lhe vê Várias querendo VT, quer dar, vou comer, vou comer Gordãozão do Jimmy Jóia Marco a bochecha da puta Te devolvo pro boy peso Depois de nós te dá sua Nós é a nata de tudo Tudo o bom te derruba Se enforca, nega, dona Depois te joga pro truto Não sou seu pai, né, bebê Abre as perna e vai tomando Quem falou demais cê sabe Nós veio direcionando Desacredita pra ver Os bigode atuando Bom de soco, de finance, bom Tá tão atrasando Larga a orelha Gribla a receita Nós toca cem com alto poder E só frete na seda Peixe na carteira da auto Pra puta que é lá, toca sede Olá Mercedes Abra a persiana pra bebê tomar um ar Estou abrindo as persianas Bigode dos mais bigode Zero, zero é a nata Ei Charlson, tá barulhando a concorrência